Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago um vídeo bem legal e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a melhorar o desempenho do seu celular seja ele para você rodar jogos, abrir aplicativos ou até para você baixar alguma coisa muitas vezes você vai baixar, gravar algum vídeo, fazer alguma coisa e o seu celular está com armazenamento cheio, você não sabe mais o que apagar ou muitas vezes você vai abrir as suas redes sociais como por exemplo WhatsApp, Facebook e o aplicativo do nada para de funcionar, fecha sozinho então hoje eu vou te ensinar como você vai otimizar o seu celular deixar ele bem mais leve, mais fluido para você baixar e rodar o que você quiser então se você gosta desse tipo de vídeo galera, deixa o seu like para nos ajudar e antes da gente prosseguir para o tutorial, eu quero que você comente aí abaixo qual que é o modelo do seu celular e comenta também quantos gigas de RAM ele tem eu vou dar coraçãozinho para todo mundo então bora lá para o tutorial para a gente realizar o tutorial de hoje a gente vai utilizar esse aplicativo aqui galera podem ver que eu já entrei nele e ele vai analisar toda a memória RAM do meu celular lembrando que a memória RAM é responsável por rodar os aplicativos no seu celular então quanto mais memória RAM disponível ele tem você vai conseguir abrir aplicativos e jogos mais rápido e vai rodar mais fluido então pode ver que a minha RAM está sendo utilizada 72% o que eu vou fazer, pode ver que está aqui ó, auto uso de memória RAM eu vou clicar no nominho acelerar ele vai estar encerrando todos os aplicativos que mais consomem memória RAM aqui no meu dispositivo e foi otimizado ele exibe um anúnciozinho, você fecha e já foi otimizado a minha memória RAM então aqui ó, ele volta para essa telinha pronto, já otimizamos a memória RAM do celular agora o que a gente vai fazer para otimizar o armazenamento interno e liberar espaço a gente vai vir aqui na opção arquivos de lixo você vai clicar no nome permitir e você vai conceder as permissões após fazer isso ele vai analisar todos os arquivos que você tem no seu celular cache de aplicativos, arquivos inúteis que você não utiliza e vai mostrar aqui para você apagá-los lembrando que você pode apagar tranquilamente galera, você não vai perder por exemplo músicas, conversas do WhatsApp, fotos do WhatsApp, essas coisas não vai perder absolutamente nada o meu deu um total de 438 MB o seu celular pode dar um total de 2 GB, 3 GB depende do tanto de arquivos que você tenha no seu celular então eu vou deixar a galera todos selecionados e basta eu clicar aqui no nomezinho limpar e ele vai estar apagando todos esses arquivos do meu celular automaticamente então voltando novamente a tela inicial do aplicativo agora basta você vir aqui na opção mais e aqui você tem várias opções para você otimizar o seu celular também eu não irei mostrar essas opções a fundo pois o vídeo vai ficar muito longo mas você pode ver aqui e pode estar fazendo por exemplo, você tem o app gerenciador onde você consegue ver todos os apps do seu celular e você pode apagá-los aqueles aplicativos que você não utiliza que você baixou ah, baixou ali só porque achou interessante depois não utiliza mais tem também a opção de fotos duplicadas que você pode apagar fotos duplicadas do seu celular ele vai analisar todas as suas fotos e vai ver as fotos duplicadas tem limpador de arquivos grandes e também tem o limpar o WhatsApp no limpar o WhatsApp você pode excluir mídias indesejadas áudios de grupos e muito mais então você pode utilizar também todas essas ferramentas aqui e estar otimizando o seu aparelho então galera esse foi o nosso vídeo de hoje como vocês podem ver o aplicativo tem muitas funções legais e otimizar o seu celular Android então comenta aí abaixo o que você achou do vídeo não se esqueça de deixar o seu like tamo junto e até o próximo vídeo o que você achou do vídeo e aí e aí